A CERTEZA DO AMANHECER Bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de julho de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, Enquanto Ele Não Vem. Nosso texto se encontra em Salmos 130, e o verso 6. Acompanhe. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. O Salmo 130 é um cântico de ascensão, um clamor profundo a Deus, expressando arrependimento, esperança e confiança na redenção divina. O versículo 6 nos fala sobre a espera vigilante e esperançosa por Deus, comparando-a à espera ansiosa dos guardas pela chegada da manhã. A espera dos guardas pela manhã é cheia de expectativa e certeza, pois eles sabem que amanhã certamente virá. Da mesma forma, nossa espera pelo Senhor deve ser marcada por confiança e esperança. Sabemos que assim como amanhã chega, após a noite, Deus virá em nosso auxílio no momento certo. Conversava certa vez com o segurança patrimonial. Ele passava as noites em um banco fazendo sua segurança. Perguntei-lhe qual era a hora mais crítica da noite e a hora mais esperada. Me disse sem dúvida que a partir das 5 horas da manhã, ele já ficava em estado eufórico, pois sabia que o dia estava chegando e poderia ir para casa sem nenhuma ocorrência em seu posto de trabalho. Nesse Salmo, o salmista descreve um profundo anseio pela presença de Deus. Isso nos desafia a refletir sobre o nosso próprio relacionamento com o Senhor. Estamos esperando por Ele com o mesmo fervor e desejo? Essa espera ativa não é apenas passiva. Ela envolve oração, meditação na palavra e confiança na fidelidade de Deus. Da mesma forma que o guarda noturno daquele banco, olhando ansiosamente para a noite escura e longa, mas ele sabe que o amanhecer está garantido. Da mesma forma, podemos nos sentir em meio às noites escuras em nossas vidas. Tempos de dificuldade, incerteza e dor. No entanto, nossa esperança em Deus é como a certeza do amanhecer. Não importa quão longa ou escura seja a noite, o sol sempre nascerá. Assim também, podemos ter certeza de que Deus virá ao nosso encontro, trazendo luz e esperança. Devemos cultivar uma esperança ativa por Deus. Isso significa manter nosso foco em Sua palavra, perseverar em oração e confiar em Sua fidelidade, mesmo quando não vemos imediatamente a solução para nossas dificuldades. Podemos encorajar uns aos outros a manter a esperança viva, lembrando que Deus é fiel e seus planos são perfeitos. O Salmo 130 nos ensina sobre espera paciente e cheia de esperança por Deus. Nos fortalece na certeza do amanhecer. Que possamos ansiar pelo Senhor com a mesma intensidade que os guardas esperam pelo amanhecer, confiando que Ele trará a luz em nossas noites mais escuras. Que essa verdade fortaleça nossa fé e nos inspire a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo. Deixe aqui o seu comentário, por que você deseja ver o Senhor? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, por nos dar a oportunidade de esperarmos por Ti, de sabermos que, nos momentos mais difíceis da vida e escuros, nós teremos a certeza de que o amanhecer está chegando e o Senhor estará ao nosso lado. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.